O prefeito Fernando Haddad tentou, mas a Câmara de Vereadores barrou o feriado em São Paulo na segunda-feira, dia de jogo do Brasil e de partida no Itaquerão, na zona leste da cidade. A prefeitura queria evitar o caos no trânsito, igual visto ontem, antes da disputa do Brasil contra o México. De manhã, o prefeito cancelou a agenda para discutir o transtorno de ontem. Foram mais de 300 quilômetros de filas. Empresas liberaram os funcionários quase que ao mesmo tempo e o trânsito travou uma hora antes de o jogo começar. Para evitar um novo caos na segunda-feira, quando o Brasil enfrenta a seleção de camarões, a prefeitura pediu à Câmara que decretasse feriado. O que nós entendemos é que no dia 23, que é segunda-feira, haverá um jogo em São Paulo, no começo da tarde, e um jogo do Brasil, fora de São Paulo, no fim da tarde. Combinando isso com a volta do feriado, vai ser prolongado para muitas pessoas, em virtude do ponto facultativo da sexta-feira, isso poderia trazer muito transtorno para a cidade. Na Câmara, esta tarde, a proposta nem chegou a ser votada. Numa manobra, vereadores que estavam em plenário não registraram presença e não houve quórum. Os parlamentares enfrentam a pressão do comércio, que alega prejuízos com mais feriados. Quando houve a primeira proposta da prefeitura de fazer feriado no dia da partida inaugural, os comerciantes já ficaram bastante chateados com isso. E depois os trabalhadores vieram aqui e pediram que se decretasse o feriado, porque eles iam trabalhar de qualquer forma e seriam prejudicados, porque eles não receberiam hora essa. Então, essa experiência já demonstrou que o feriado é altamente inconveniente. Em maio, a prefeitura já tinha tentado convencer os vereadores a garantir a possibilidade de feriado em dia de jogo do Brasil. Mas só conseguiu o aval da Câmara para decretar ponto facultativo, que atinge apenas funcionários públicos. E é isso o que deve valer na segunda-feira. Quatro orientações importantes. A primeira, usar preferencialmente o transporte público, coletivo. Segundo, na segunda-feira, sair de casa ou se locomover de carro, se for extremamente necessário. Terceira, no final do dia, no horário do jogo, de preferência, assistir o jogo no seu local de trabalho, onde a pessoa está naquele momento. E a quarta, o incentivo à carona. E após manobra da Câmara, o prefeito Fernando Haddad vai estender o rodízio na segunda-feira. Com isso, placas final 1 e 2 estão proibidos de circular, das 7 da manhã às 8 da noite. O plano de contingência também prevê decreto de ponto facultativo para servidores públicos municipais e extensão dos horários das faixas exclusivas de ônibus para o dia inteiro.